Olá, eu me chamo Cíntia Cavada e vou falar agora sobre o sistema de informação. A informação é a base para a construção de todo o conhecimento e se constitui um elemento essencial para orientar as ações de preventivas e corretivas. Não basta dispor de um sistema de informação, ele deve ser eficiente e que necessita ser preenchido de maneira coesa e completa para atingir os seus objetivos. Para isso, vários atores estão envolvidos, principalmente os profissionais da saúde. A maneira como a informação é coletada, tratada e analisada para toda a diferença para a segurança e diminuição dos riscos, resultando em benefícios para os usuários, pacientes e clientes. Nesta aula, será abordado os conceitos de sistema de informação, entre eles o sistema de informação interno de instituições e empresas. A próxima aula continuará com o sistema de informação da Anvisa, Notivisa e sistema de informatizados e sua utilização para o desenvolvimento da tecnovigilância. O sistema de informação é um modelo automatizado ou manual de processos responsáveis por coletar e transmitir dados que sejam úteis ao desenvolvimento de produtos ou serviços das empresas, organizações e demais projetos. Nesse sistema, todos os componentes integrantes são interrelacionados. No caso de dispositivos médicos, os dados estruturados são aqueles inicialmente identificados no projeto e no gerenciamento de risco de tais produtos. As possíveis situações perigosas podem ocorrer e os produtos envolvidos devem ser identificados antes de irem para o mercado. Temos dois tipos de risco, os riscos conhecidos e previsíveis que deveriam ser identificados no gerenciamento de risco e os riscos novos, que não são conhecidos e previstos, que são aquelas situações conhecidas para outros dispositivos médicos já estruturados ou aquelas que não são situações conhecidas e não estão pré-estruturadas. Neste caso, podemos identificá-las através da recuperação da informação ou através da mineração do texto. O uso desse sistema de informação é essencial para que a vigilância funcione com maior agilidade e eficácia possível, facilitando e automatizando as atividades de troca de dados para permitir ações eficazes. Importante, otimizar as atividades de troca e análise de dados, porque a sua ausência pode prejudicar a detecção de um risco ou de uma ação necessária para a prevenção ou até mesmo retardá-la. A partir de agora, vamos falar sobre o sistema de informações internos de instituições e empresas. A área da saúde foi um dos ramos mais impactados com o avanço tecnológico, com o desenvolvimento de materiais e equipamentos que tornaram o diagnóstico e tratamento de doenças ainda mais precisos e efetivos. Mas tudo isso necessita ser monitorado. Todos os profissionais da saúde devem notificar os eventos adversos e as queixas técnicas, através de formulários eletrônicos disponíveis. E é essencial sensibilizá-los para que realizem essa notificação. Super importante é acompanhar os alertas sanitários, para que os produtos que apresentarem problemas sejam identificados e não sejam utilizados. Inclusive, sejam segregados para não serem mais utilizados. As empresas possuem fontes de informação interna e externa na fase pós-produção e na pós-comercialização. Fontes externas podem ser e-mails ou telefones, que são registrados em formulários manuais e após passados para meios eletrônicos. O principal tipo de invento notificado é a queixa técnica e é informado principalmente pelos estabelecimentos de saúde. Cartas-respostas e alertas de tecnovigilância são importantes formas de comunicação para o cliente. Os dados extraídos dos sistemas de informação, além de serem direcionados para identificação de notificações e fonte de dados, também servem como ferramentas para processos institucionais, permitindo o reconhecimento dos erros e eventos. O benefício do monitoramento dos dispositivos médicos traz segurança e confiança no momento que se pode tomar medidas com base em evidências trazidas pelos dados coletados e que, com o objetivo final, garantam a promoção e proteção da saúde da população. As razões educativas também são essenciais para que haja essa melhoria do processo. Quando os dados não estão integrados, temos diversos problemas com a duplicidade e a redundância desses dados, que podem gerar uma inconsistência e dificuldade de extração dessas informações. A interoperacionalidade, ou seja, a capacidade de diversos sistemas e organizações trabalharem em conjunto, é importante na racionalização dos custos, através do compartilhamento, reuso e intercâmbio de recursos tecnológicos. A dificuldade de interoperar dados dos sistemas diferentes está na incompatibilidade com o formato desses dados, padrões de semântica e vários protocolos de comunicação. A frequência e agilidade de divulgação das informações são muito úteis para o aprimoramento das ações de técnico de vigilância. Portanto, é preciso haver um fluxo de informação coordenado e efetivo para que a informação chegue de forma organizada a quem interessa. O entendimento desse fluxo de informação também será essencial para a comunicação do risco e se torne eficiente e rápido, interrompendo o processo e permitindo o desencadeamento de ações de redução de danos. Também é importante a interação entre cada participante do processo de vigilância, tendo suas responsabilidades compartilhadas desde o início até o fim da vida do produto. O usuário deve ser sensibilizado para comunicar as queixas técnicas e eventos adversos e para isso ele precisa que as vias de acesso sejam simples e de fácil uso. A rapidez dessa informação será de extrema importância para o processo de pós-comercialização. Apesar de não haver uma responsabilidade oficial do usuário leigo, eles são atores importantes de todo esse processo. Os fabricantes ou detentores do registro devem dar o devido feedback a todos os usuários a fim de manter a credibilidade de suas ações. Os profissionais de saúde são os principais atores na comunicação do evento adverso e de queixas técnicas. pois são eles que indicam o uso, realizam a intervenção e acompanham o desempenho desejado do produto no tratamento ou diagnóstico de pacientes. Esses profissionais devem estar constantemente motivados a notificar os incidentes para a autoridade sanitária e também para o fabricante do produto para que não se perca a oportunidade de tomar as medidas de minimização de risco. Os serviços de saúde devem estabelecer um fluxo de comunicação interno e designar o responsável para atuar na comunicação desse risco. O fabricante deve ter um plano de tecnovigilância com um fluxo de comunicação definido com relação à avaliação de problemas de produto do qual ele é responsável. O fabricante deve investigar as informações recebidas para que haja tomada de uma ação oportuna. As queixas técnicas ou eventos adversos devem ser notificadas ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária por intermédio do Notivisa. E como sempre, após essas análises, os dados devem haver um feedback aos notificantes. Os dados recebidos através do Notivisa devem ser analisados e monitorados pelas visas, assim como verificada a necessidade de inspeção investigativa. Essas análises são importantes para realizar as inspeções sanitárias. A comunicação deve ser ágil e eficaz entre as visas de diferentes unidades federativas ou mesmo entre os seus municípios, com a previsão de uma rotina de análise e monitoramento de eventos ocorridos. A Anvisa é a coordenadora nacional do Sistema de Tecnobigilância e é responsável por estabelecer procedimentos mínimos para que as visas atuem no controle e monitoramento dos eventos adversos e queixas técnicas, além de manter o fluxo de informação e essa informação que deve ser contínua com os fabricantes ou detentores dos registros. Para facilitar a comunicação desse intercâmbio de informações, é importante a criação de uma rede de sistemas de alertas rápidos. Várias fontes podem ser usadas para essa comunicação. Podemos citar os documentos de publicações científicas, redes sociais, meios de comunicação em geral, relatórios de dados, de agências reguladoras, normas, guias, manuais, entre outros. Bem, obrigada então pela atenção e continue assistindo a continuação dessa aula. Tenham todos um excelente curso e aprendizado. Tchau. 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 Tchau.